Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeiro que tem se vista. Vamos ver aqui nesse vídeo as diferenças básicas entre sonda naso-interal e sonda gástrica. Sonda naso-gástrica, tá? A sonda naso-interal basicamente é usada para três finalidades. A gente faz medicação, a gente pode fazer medicação por ela, a gente alimenta o paciente com aquelas dietas interais e hidrata o paciente com água. Então, basicamente, a sonda naso-interal, ela serve para essas três funções. Para alimentação, hidratação e medicação. Por que eu não uso ela para fazer esvaziamento gástrico, por exemplo? Porque a posição ideal da sonda, ela é pós-pilórica, tá? A gente deixa ela alocada depois do estômago, realmente para que haja a absorção ideal daquilo que a gente está ofertando para o paciente. Então, a sonda naso-interal, basicamente, a finalidade dela é para dieta, água e medicação, tá? Já a sonda naso-gástrica, como o nome próprio diz, sonda naso-gástrica, a ponta final dela fica-se localizada dentro do estômago, tá? E, basicamente, a função dela é remover conteúdos intraestomacais. Você deixa ela para fazer a drenagem de conteúdos. Ou conteúdo de estase, ou aumento do conteúdo biliar no paciente. Então, ela serve para drenagem de líquido intraestomacal. Ela serve também para fazer lavagem, em alguns casos de envenenamento, né? Ou a colocação aqui de carvão ativado. E, em últimos casos, o que não é ideal, né? Em instituições que não possuem sondas naso-interais para alimentação, passa-se a sonda naso-gástrica para alimentação. Sabendo que não é o ideal. Porque, muitas vezes, ela não é radiopaca e eu não consigo ver ela no raio-x, tá? Para mim, alimentar um paciente por sonda, obrigatoriamente, eu tenho que ver a posição dela no raio-x. É o que me garante que essa sonda não foi para o pulmão. Então, basicamente, a diferença da sonda naso-interal para a sonda naso-gástrica é que a sonda naso-interal eu faço alimentação, medicação e hidratação. E, na sonda naso-gástrica, eu removo conteúdos que eu não quero que estejam no estômago do paciente. E coloco ele lá dentro de um frasco, tá? Lembrando que tudo que sai do paciente, tudo que entra, tem que ser mensurado, tá?